Como que você faz para se manter motivado vivendo nesse mundo cinza, de trevas, de escuridão, onde tudo é ruim, onde as pessoas são horrorosas e você só vai trabalhar porque tem que trazer comida para a casa da sua família, alimentar o seu filho? Responda aqui nos comentários que eu quero saber. Hoje vamos falar de como ter um pouco mais de motivação no seu dia a dia, seja para que? Para trabalhar? Para um relacionamento. Você está motivado para ter um bom relacionamento? Estudar. Estudar principalmente. Você vai ter um projeto, você acorda e fala assim, hoje eu acordei com a fórmula para criar uma bomba nuclear pequenininha. Eu estava pensando em uma startup, mas beleza, pode ser uma bomba. Talvez eu pense um pouco mais do que outras pessoas em criar pequenos armamentos que possam instruir nações de dentro da minha casa. Sim. Talvez isso diga muito sobre mim. Acho que a primeira grande coisa que você tem que saber, que vai te ajudar a manter motivado, é saber o que você está fazendo. Porque às vezes o cara pega uma tarefa do chefe dele, o chefe dele fala assim, pô, você vai preencher toda essa planilha gigante do Excel com um e zero, um do lado do outro. Que diabos eu estou fazendo isso? Quando você não tem a menor ideia do que você está fazendo, é óbvio que você vai odiar o que você está fazendo. Você fica sem aquela sensação de propósito, né? É, você precisa entender, tipo, eu estou fazendo isso porque essa estrutura, essa viga aqui que eu estou levantando é a viga que vai se transformar num prédio. Ah, então beleza, então essa viga tem que ser bem colocada, senão o prédio cai. Acho que o grande problema é o funcionarismo público. Eu tenho amigos que fazem funcionário público porque eles fazem coisa que eu não tenho a menor ideia do que eles estão fazendo, mas foda-se, entendeu? Tipo, ah, eu tenho que olhar aqui se tem uma conta de luz e uma foto e foda-se. É muito complexo, você só fica motivado para receber no final do mês, né? E você não faz a menor ideia do por que você está fazendo aquilo. É difícil você se sentir motivado mesmo, acho que a chance de você ficar com uma energia baixa o tempo inteiro é muito mais alta. É óbvio que você não vai se sentir motivado, então quando você entende o que você está fazendo, faz sentido, você fica feliz. E quando você faz algo que você gosta, a chance de você se manter mais motivado é muito maior. Porque você entende melhor o processo, você se apaixona pelos pequenos detalhes, por exemplo, em vendas, você não fica só apaixonado ali pelo momento da venda. Você fica até apaixonado pelos momentos do problema, né? Você vê valor em cada uma das fases dos processos. Até quando você está estudando, pô, se eu estudar uma hora por dia, eu sei que no fim da semana eu estou um pouquinho mais inteligente. Cara, isso vai agregando cada vez mais valor para o que você está fazendo e a chance da sua motivação ir subindo pelas pequenas coisas que você vai fazendo é muito maior. Uma coisa muito bacana que funciona para mim é me dar pequenas recompensas no meio do meu trabalho. Então, por exemplo, quando eu editava os vídeos, me chamava o Ramon, beijo no Ramon, eu fazia o que? Puta, eu estou editando muito vídeo, muito vídeo, estou meio cansado, estou meio pilhado, vou parar meia horinha e vou bater uma punheta. Mentira, eu bati um fifinha, às vezes eu bati uma punheta, mas às vezes eu jogava um zeldinha, jogava um GTA. Você tem que variar mais tarefas também, né? Só punhetinha não dá. Na quinta pausa dos dias, você já está tipo, eita, não tem mais carga aqui. Mas eu fazia assim, pô cara, estou há três horas editando o vídeo, vou parar um pouco, vou dar uma volta com o meu cachorro, vou sair para tomar uma corrida, vou sair para respirar um pouco, vou fazer um lanche para mim. Porque é muito importante que você não fique louco. Às vezes você está tipo lá, está fazendo a mesma coisa há muito tempo e aí você termina, volta para casa, dorme, acorda, volta para trabalhar, termina, volta para casa, dorme. Você que está ali falando assim, pô beleza, hoje eu tive um dia muito ruim no trampo, foi um dia muito exaustivo, fiquei na fábrica lavando parafuso, foi foda. Cara, hoje é o dia que eu saio para ir ao cinema. Então você precisa se dar essas pequenas recompensas que você tipo, transforma o seu dia, a sua rotina em algo mágico. E até potencializa as suas tarefas, né? Que você tem esse momento de pausa, quando você volta, às vezes por exemplo na edição que você deu o exemplo, Quando você faz essa pausa, é provável que quando você voltar você vai estar mais criativo, vai estar mais afim, né? Parece que dá uma descomprimida assim, de boa e você consegue ser mais efetivo. Sim. Outra coisa que ajuda muito é você alternar tarefas. Por exemplo, se você precisa mandar e-mails e também fazer uma planilha. Você precisa ali de duas horas para e-mail e duas horas para fazer as suas planilhas. Ao invés de você fazer duas horas respondendo e-mails e depois duas horas nas planilhas, É muito mais simples se você alternar elas. Por quê? Porque aí você faz, quando você estiver um pouquinho mais cansado, você levanta, toma um café rapidão, já vai para as planilhas. Aí beleza, você faz uma hora de planilha, depois e-mail, cara, você vai sentir as coisas muito mais leves E aliás, você vai se sentir mais produtivo, porque não vai demorar tanto para você fazer uma coisa. Cara, quem faz planilha sabe que chega uma hora, você está vivendo na matriz. Você não está nem mais entendendo. Sabe os números verdes na matriz que vem assim? Você vem nas planilhas, vem na sua direção assim, você vê tudo em forma. Você não consegue nem mais identificar as cores, né? É, você está louco. Mas porque eu fazia planilha. Lembra que eu fazia planilha, Léo? O Leonardo é contra planilhas, né? Eu faço uma planilha, o Léo é o Léo. Cara, quando eu entrei no manual, a coisa que mais me impressionou foi a organização de planilha. Não, é contra o Léo. Você pega água? Ah, não, vamos montar aqui uma planilhinha base. Não pode acontecer, só me pegue. Funciona, eu já falei um vídeo só sobre planilha, o poder das planilhas na sua vida. É, e também a chance aí de você mandar um e-mail errado ou não entender o que é essa planilha diminui muito se você alternar. Porque, né, você deixa de fazer as coisas no automático. Estafa mental. Estafa mental? Estafa mental. Olha só. E acho que o grande jeito de ter motivado, de pelo menos funciona muito bem pra mim, pega alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer tal tarefa. Eu tento desmembrar essa tarefa em pequenas tarefas. Tipo, eu faço como se fosse uma lista de pequenos passos. E eu vou tentando completar essas pequenas tarefas, porque elas são muito mais fáceis de serem completadas. E tem uma parada que é da gamificação, que é o gatilho de recompensa que me dá. Tipo, a minha recompensa é ter um prazer gigante, me dar um ok em uma tarefa e pintar ela. E aí tem um método, que até tem no caderno, que é de como traçar objetivos e tarefas. Que é o método SMART. Então pra você criar um objetivo, pra você criar uma tarefa, você precisa ser específico. Seria específico em inglês, o S do SMART. Que é você criar metas diretas e detalhadas. É você ser mensurável. É você entender quanto tempo você demora pra fazer alguma coisa. E quanto tempo você vai demorar pra fazer partes do processo. É você ser atingível. Tipo, por exemplo, você cria sua meta direta e detalhada. Mas não entra nada, deixa você botar sua meta lá, tipo, ganhar o Oscar. Pô, não é atingível agora, pode ser daqui a uns anos, né? Você precisa ganhar algumas coisas antes de ganhar o Oscar. Além de não depender de você. É. E além de tudo, né? Seu método é atingível, tipo, você tem que entender que toda sua equipe tem que estar a favor das metas que você tem que ter. Realista, que é reconhecer que, às vezes você traça uma meta, por exemplo, pô, você já mensurou. Pô, eu vou demorar 15 dias pra construir um carro na minha garagem. Só que, pô, você pode ter atraso, você pode se machucar, você pode não enxergar suas peças. Então, às vezes, ao invés de traçar o prazo de 15 dias, é melhor, às vezes, você se dar 25 dias pra construir o seu carro. E o tempo, é tipo, quanto tempo você vai precisar no meio de estrutura. Esse método smart é um jeito de você ser muito crítico quando você cria um objetivo. Porque é muito fácil a gente falar assim, tipo, ah, eu vou me tornar o próximo multibilionário do Brasil. Tipo, pô, legal, como? Ah, não, vou tornar o próximo multibilionário vendendo Herbalife. Se você não tem esse planejamento mais prático, né, no dia a dia, a chance de você ficar desmotivado é muito grande, né? Porque alguém te promete ali, ah, em 30 dias você vai ficar, vai saber tudo o que você precisa pra ficar milionário. E, na real, é o dia a dia, né? Você vai pegando esses métodos, você vai botando em prática, no dia a dia, você vai fazendo umas pequenas tarefas e você vai sentindo uma evolução. E é muito mais fácil você se sentir motivado quando você sabe que uma tarefa tá sendo concluída. E aí, tipo, dá um prazer gigante. Aí, você preencheu o último item e falou assim, pô, agora eu vou sair aqui, vou poder curtir, tomar uma beijinha. Tomar a cremosa, ver Power Rangers no cinema com o meu balde de pipoca em formato de cabeça do Ranger vermelho. Conquistado com um desconto. Com desconto. É isso, essa é a vida. Um beijo pra vocês. Keep working.